E ontem quem compareceu à Câmara Municipal pôde prestigiar os alunos que participaram do projeto Juízes na Escola em sua etapa final. A noite foi de festa para os alunos da educação de jovens e adultos. 150 participaram do projeto Juízes na Escola, que é realizado pela Secretaria de Educação em parceria com o Sindivarejista e a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho e Aproxima a Sociedade dos Juízes. O principal objetivo é realmente aproximar o Poder Judiciário da sociedade, tirar preconceitos que a comunidade ou a sociedade pode ter em relação ao que é o juiz, o que é o Poder Judiciário e aprender como exercer a sua cidadania. Esse é o principal objetivo do TJC. Autoridades prestigiaram a cerimônia de encerramento do projeto, que levou os juízes para a sala de aula para tirar dúvidas e também conversar com os alunos. Esse projeto é importantíssimo para abrir um pouquinho as oportunidades desses alunos. Por exemplo, especificamente nesse projeto, discutir sobre questões trabalhistas como um juiz do trabalho. Isso foi fundamental, porque lógico, às vezes a gente traz textos, discute, mas trazer um juiz do trabalho na sala de aula para que eles, de forma muito tranquila e à vontade, poderem perguntar, colocar as dúvidas, as inquietações e mostrar que eles podem e eles têm todo o direito de ter todas as informações que eles precisam. Então, para os alunos foi extremamente significativo esse projeto na escola. Para a juíza Cristiane Rondelli, a aproximação com os alunos sensibiliza também os profissionais, já que há uma oportunidade de tratar as coisas com menos formalidade. A principal lição desse trabalho é a sensibilização do magistrado, porque quando ele tem contato com essa realidade, saindo do gabinete, tirando sua toga, indo para a sociedade, tendo um contato direto com essas pessoas, ele deixa de lado todas as formalidades e tem essa formação que é uma mão dupla. Tanto o aluno que recebe essas informações aprende muito, como o magistrado também se sensibiliza bem mais. Para a secretária de educação Rita de Cássia Transferetti, deixar a aula interessante é o que motiva os alunos da EJA a continuar frequentando a escola. Nós entendemos que esses jovens e adultos não tiveram oportunidade de escolarização na idade certa. Então, são pessoas com um pouquinho mais de idade, não é? Que estão aprendendo a ler e a escrever. Então, é importantíssimo que nós nos esforcemos para dar significado a essas aulas. Então, tornar as aulas mais criativas, mais interessantes. Música Música